Boa noite, eu achei que hoje é minha primeira participação, eu queria ter uma dúvida com você. A Transalp 750, ela vem ou não vem para o Brasil? E se viesse, ela não canibalizaria a NC750? Eu sei que as duas tem motor 750, só que são diferentes, motor diferente. A Transalp é o mesmo da Hornet, com 93 cavalos. Se não me engano, 7,6 quilograma força de torque. Aro 18 traseiro, aro 21 dianteiro. Cara, que moto bacana. Um verdadeiro coringa. Basicamente, toma a frente da CB500X. Cara, amei a moto, amei a moto. Você acha que ela vem mesmo para o Brasil? Virá sim, Fido Olho. Um beijo para você, obrigado pela primeira participação. É o Ollison. E ela virá sim. Eu estou na expectativa que a Honda anuncie agora, no final do ano. Eu não sei se eles vão fazer isso. Mas virá. A Honda, ela não decepciona. Diferente da Yamaha. A Honda, eu tenho um monte de crítica à Honda. Vocês sabem disso, que eu critico a Honda, eu quebro o pau com a Honda. Mas ela nunca decepciona. O que é lançado na Europa vem para cá. Ela nunca decepciona. Então, demora dois anos, mas vem para cá. Então, pode ser que esse ano não venha. Pode ser que venha no ano que vem. Mas virá. Virá a Hornet e virá a Transalp 750. 92 cavalos, mais de 7 kg de torque. Moto espetacular. Uma big trail. Uma trail mesmo. Diferente da NC750. Que é uma moto mais baixa. É uma moto mais rodoviária. A Transalp, ela vai ser uma moto já para você pegar terrenos acidentados também. Vai ser espetacular. Linda. Motor de sobra. Torque de sobra. E uma mecânica diferente. Confiável. Uma moto com mecânica confiável. O problema vai ser o problema da Honda aqui no Brasil, que é o preço. Essa moto, ela vai chegar num preço absurdo. Se você pensar, Fido, olha. Que uma NC750X com câmbio DCT de dupla embreagem. Com aquele câmbio automatizado, né. Ela já está beirando os 80 mil. Imaginem uma Transalp dessa. Ela vai chegar. Ela vai beirar aí uns 80 e poucos. 85 mil. Ela vai partir de 70 e... Sei lá. 78, 79, 990. A 85 mil. Então, assim, vai ser uma moto muito cara. Muito cara. Então, muita gente vai olhar para a Triumph e vai dizer, putz, eu vou de Tiger 900. Putz, eu vou de BMW 900. Vai ter a BMW 900 agora, né. Eles vão lançar, em breve aqui no Brasil, a nova BMW 900. Vai ter a BMW 1300. E vai ter a nova BMW 900. Então, a briga vai ser boa nessa categoria. Vai ter a Veistron 800 também. Que vai chegar nessa faixa. Suzuki está perdendo a mão também. Recentemente, a Suzuki lançou a GSX-S1000 GT com preço muito competitivo, a Gran Turismo. Lançou a S1000 também com preço competitivo. Eu fiquei surpreso. Se a Suzuki mantiver esses preços competitivos para a linha Veistron, a 1050DE e a Veistron 800 abaixo dos 80 mil, vai vender muito. Vai vender bem. Então, veja só, Wallison. Nós teremos em 2000, até 2025, teremos vários lançamentos espetaculares. Eu vou citar novamente, vou recapitular. Transalp 750. Quando a gente fala de BIG, tá? Transalp 750. Veistron 800. Veistron 1050DE, que ela está mais alta e ela agora vem com mais eletrônica, painel, TFT, vai completar essa versão DE. E a nova Veistron vai ser uma BIG também. Não vai ser a Veistron como antigamente, mais baixa. Então, ela vai se tornar uma BIG mesmo. Vai ser uma moto alta. Também com muita eletrônica. Muita não. Aquela eletrônica da Suzuki, aquele básico, menos é mais. Mas uma moto excepcional. Então, vamos lá. Veistron 800, Veistron 1050DE, Transalp 750, BMW com a nova F950GS, a nova 1300GS, a R1300GS, a Triumph, não sei se eles vão fazer alguma modificação com a linha Tiger 900, pode ser, e a 1200 nova da Tiger, então, a Tiger 1200. Então, assim, cara, vai ter muita moto interessante, tá? No mercado. Temos aí a... E aí, tem a NC750X, que é uma crossover, tem a Versys, que é uma crossover, mas quando a gente está falando de BIG, cara, a briga vai ser quebra-pau de foice, para quem gosta desse tipo de moto. E, infelizmente, pelo histórico da Honda, ela não vai ter uma competitividade legal. A Honda, nessa categoria, ela perde nas vendas. Ela não é quebra-pau com o Tiger, com a Triumph, com a BMW, ela não vai de encontro. Porque a Honda, ela perde a noção da realidade quando chega nessas motos de média alta. E aí, ela flopa, como a própria Africa Twin, que é excelente. A Africa Twin é a melhor Big Trail do mercado. Quando se fala em confiabilidade, é o básico. É uma Africa Twin, é uma Big Trail, povão, lá fora. É básica. Ela não tem o mesmo acabamento de uma Triumph, não tem o mesmo acabamento de uma BMW. De longe, não tem. Mas é uma moto que não quebra, não dá dor de cabeça. Ela vai. E ela tem qualidade construtiva e durabilidade, isso é fato. Mas aqui no Brasil, ela custa o preço de uma R1250. Básica. Mas é uma R1250. Então, a Honda, ela perde a noção da realidade. Aí, quando você olha, é uma NC750. Mesmo com câmbio de dupla embreagem, semiautomático. Excelente. Mas, cara, não vale quase 80 mil naquela moto. Não vale. Então, a Honda, ela sai da realidade. Ela foge da realidade. E aí, não duvide, Fiduoli, a nova Transalp chegará fora da realidade. E poucos vão comprar. Por mais que os comedores de asa de frango da Honda, digam, ah, a própria Honda usa esse argumento, tem 1.100 concessionários. De que que adianta você comprar uma moto de 80 mil reais a 100 mil reais e que 90% desses concessionários sequer tem a capacidade técnica de atender a uma manutenção básica de uma moto de 80 a 100 mil reais? Eu não teria coragem. Eu já falei isso pra eles. Eu não teria coragem. Porque é o Tião. É o Tião que aperta com a alma. É o Tião que não tem nenhuma capacitação. 90% das concessionárias Honda não tem capacidade técnica de mexer numa moto de 80 a 100 mil reais. É o cara que mexe com a CG, que tá acostumado a mexer com a CG e faz de qualquer jeito. Aí quando pega uma moto cheia de sensor, é um só que fez o treinamento lá na fábrica da Honda, que o cara chama, ô, ô Zé, vem aqui porque chegou aqui de supetão uma Transalp 750. Aí é o único que tem capacitação. Não são todos. Então aí você vai entregar a tua moto de 80 mil pro cabra, pra um só que tem capacitação. Eu tô dizendo isso. Por mais que a Honda fique pé da vida, mas eu não confio. Eu não confio. A Honda, ela tá acostumada a mexer com moto de 20 mil reais. E eu não tô de menor expressão que tem moto de 20 mil reais. Mas pra você pagar 80, 100 mil reais numa moto cheia de sensor, os caras de moto de 20, os CGzeiros vão ficar loucos. Dizer, ah, você é elitista. Mas tá bom, no dia, amiguinho de CG, que você comprar uma moto de 80, 100 mil reais e entregar pra um cara que mexe só em CG, você vai ficar com o seu fufu lá, apertadinho, que não passa nem o sinal Wi-Fi. Porque o cara vai apertar com a alma, sem nenhum tipo de critério. Não vai saber. É um moto cheio de sensor pra tirar lá uma pastilha de freio. Tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento. O cara vai saber fazer isso? 90% das concessionárias Honda não sabem fazer isso. Não tem qualificação. Aí eles falam, ah, Dream. Quantas Dream tem no país? De 1.100. pra mexer nessas motos. Então a Honda, ela deveria cobrar preços mais competitivos nessa linha de motos, pra poder brigar. Então eu, eu compraria uma Transalp. Fácil. Olha, gente. Eu sou suzuqueiro, tá? Eu gosto de Suzuki. Gosto mesmo. Eu compraria fácil uma Transalp. Eu compraria fácil uma Africa Twin. Por que que eu não compro? Porque é muito cara comparado às concorrentes. Não vale isso. Então, Olson. Moto é legal. Mas não vale. Pode chegar agora no final do ano, como pode chegar até o ano que vem. E virar, porque a Honda, ela manda bem nisso. Mas o preço vai ser absurdo. Você vai olhar uma Triumph, vai olhar uma BMW, você vai ver que vale mais a pena pegar uma nova BMW 900. Ou uma Triumph. Pelo preço dessa 750. Você vai ver. Escreve que eu tô te falando. Vai ser assim. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.